Olá, trabalho mais para você! Hoje o conteúdo aí para você que tem interesse em trabalhar com docinhos e salgadinhos de festa por encomenda aí na sua casa. Eu vou estar passando todas as dicas de comercialização e também neste vídeo vou estar passando um exemplo de cálculos aí quantas encomendas você teria que fazer aí por dia, por mês, para você faturar aí dois mil reais. Então acompanhe todo o vídeo! E uma das grandes vantagens aí de você começar a trabalhar com docinhos e salgadinhos de festa é que nós temos aí datas comemorativas o ano inteiro. Então temos dia dos namorados, temos gente fazendo aniversário todos os dias e temos aí dia das mães, temos natal, temos páscoa e todas essas datas comemorativas você pode estar presente aí vendendo os seus produtos aí para os seus clientes. E uma das vantagens também é que você pode estar aí se preparando antecipadamente a produção aí dos seus produtos. Os seus salgadinhos fritos você já pode deixar congelado uma parte, os seus salgados assados também pode deixar ele já pré-assado e você faz essa finalização de término de assar e também de fritura aí no dia que o cliente pede aí a encomenda para você fazer essa entrega ou o cliente retirar aí na sua casa. E uma ideia que eu dou para vocês é que realmente você comece aí ofertar os produtos que tem mais demanda aí na sua cidade. Então comece pelos produtos mais populares como coxinha, quibe, risole, bolinha de queijo, né? Você pode estar oferecendo mini pizza, ofereça os produtos que você percebe que nas festinhas são mais populares. Isso vai já atrair mais os seus clientes aí e também os docinhos. O pit no início aí você está introduzindo os mais populares que é o beijinho, brigadeiro de chocolate, brigadeiro dos amores. Então você vai oferecendo no início aí os produtos mais populares e conforme vai aumentando a sua demanda você vai aumentando esse cardápio também aí para oferecer mais opções aí para os seus clientes. E depois que você classificou aí todos os produtos que você vai oferecer aí para os seus clientes, você vai definir o preço. E aí você vai criar assim aquela tabela de 100 docinhos de brigadeiro de chocolate é X valor, 50 brigadeiros é X valor, 30 brigadeiros é X valor. E a mesma coisa para o salgadinho, o centro é X valor, 50 salgadinhos é X valor. E você pode optar colocar os preços individualizado por cada sabor, colocando o valor ali de custo de cada um e quanto que sairia cada unidade aí para o seu cliente escolher. Ou você pode também estar optando aí padronizar o preço, que ou seja, você coloca um preço X aí para todos os seus docinhos e indiferente do sabor é X valor. E para os salgadinhos também você pode optar e colocar X valor por cento independente aí do recheio ou do sabor. Isso facilita na hora do seu cliente escolher e ele poder escolher também variedade, isso vai atrair um pouco mais os seus clientes. E na hora de você colocar esse valor padrão para todos os sabores de salgado e para todos os sabores de docinho, você vai pegar o seu salgado mais caro e vai colocar a margem de lucro que você deseja, já incluindo a sua embalagem, todas as suas despesas. Se você vai fazer essa entrega, inclui também ali se você quiser o valor da entrega, do custo da gasolina, dependendo da distância. A mesma coisa você pode estar fazendo isso com os seus docinhos. E isso pessoal até atrai aí a sua clientela porque ele sabe que é um valor X e que ele pode optar aí por variedade. Você dá essa escolha para ele aí de três sabores de salgado, se for o centro. E aí você faz ali o seu cardápio conforme você desejar e que fica bom para você produzir aí na sua casa. E aí lembrando vocês pessoal que eu vou ter receitas aqui calculadas para você empreender bem certinho. Então fica aqui conosco aqui no canal que sempre vamos estar ajudando você aí a empreender e calcular os seus produtos para você ter lucro. Já se inscreva e compartilhe com os amigos também. E aí para você começar a vender aí os seus produtos por encomenda, é fazer com que os clientes saibam que você existe. Não tem outra alternativa. É realmente investir em divulgação pesado mesmo. É você criar aí um Facebook, cria o seu Instagram e poste lá suas fotos sempre com frequência. Coloque o seu telefone para encomenda. Quando fizer uma encomenda para um cliente, tire as fotos e poste lá encomenda para tal cliente. Faça sempre aquela divulgação para estar lembrando o seu cliente que você existe. E isso gente é com frequência. É praticamente todos os dias. Você pegou o telefone de um cliente, busque ele na rede social. Faça ele ser seu amigo aí nas redes sociais. Mande foto para ele. Postagem. Sempre lembre o seu cliente o que você oferece. Porque senão você fica esquecido e você não vende. Uma outra que você pode estar fazendo aí é panfletos. Eu sei que é uma estratégia antiga de você estar mandando fazer. Mas é uma estratégia que eu uso até hoje ainda para divulgar aqui as minhas coisas. Você pode estar divulgando sim em um ponto comercial. Aí na frente de um banco, de um lugar de grande fluxo. Se você tiver vergonha, não quiser no começo fazer isso. Você pode estar contratando aí uma pessoa. Eu contrato uma pessoa aqui para divulgar para mim. Então essa pessoa divulga. Tanto nas caixinhas de correio. Você pode estar pondo aí no seu bairro, na sua cidade. Você pode divulgar onde você deseja. Você coloca esses panfletos lá com o seu telefone. Com os kits de valores aí que você vai oferecer para a festa. Então coloca ali e faz um panfleto bem bonito. Com bastante informação para o seu cliente saber aí que você existe. E é também uma estratégia muito boa. E você pode estar aí criando atrativos aí para o seu cliente sempre estar comprando de você. Nas datas comemorativas ou mesmo aí quando você quer aumentar o seu faturamento. Cria aí promoção aí com 100 salgadinhos, mais 50 docinhos, mais 2 refrigerantes por X valor. Ou aí 50 salgados e 20 docinhos e mais um refrigerante por X valor. Você cria estratégias aí para o seu cliente estar comprando de você. E uma outra forma que você também pode estar bolando aí promoções e estratégia de venda é criar kits por tamanho de festa. Por exemplo, kits aí para 10 pessoas no evento. Você vai oferecer por X valor a quantidade de X docinhos e salgadinhos. Kits aí para 5 pessoas comemorações pequenas. Você faz lá o valor X. Você pode oferecer aí kit para 20 pessoas. Por exemplo, você cria kits de festa já para a quantidade de pessoas que vai participar no evento. Assim facilita também o seu cliente estar comprando aí de você. E você está estimulando ele fazer essa compra de você aí nas datas comemorativas. Então você não precisa ter medo aí que no começo realmente às vezes você vai ter uma, duas, três encomendas por semana ou por mês. Mas isso não é para você estimular. E sim, você continua aos pouquinhos. E a grande vantagem, como eu já disse, é que trabalhar por encomenda você não toma nenhum prejuízo porque só vai produzir se tiver encomendas aí para você estar fazendo essa entrega para o cliente. Então existe essa grande vantagem aí na hora de você trabalhar com seus docinhos aí e com seus salgadinhos. E eu vou passar aqui para vocês um exemplo aí de cálculos para você estar faturando aí R$2.000,00 de lucro aí produzindo na sua casa. E eu vou passar as quantidades que você tem que fazer de encomendas aí por dia, por mês, bem certinho. Então acompanha os cálculos. Você tendo um faturamento bruto de R$4.250,00 por mês e tendo uma despesa fixa de R$350,00 com água, energia, gás e telefone e você tendo uma despesa com gasolina para entrega aí por R$370,00. E se você colocar R$180,00 de lucro nos seus produtos eu tenho uma tabela aqui de administração que eu acompanho corresponde 36% do seu faturamento vai ser com despesas aí com ingredientes e produção. Então você sabendo disso você pega os seus R$4.250,00 de faturamento bruto e coloca menos 36%. Vai sobrar para você R$2.720,00 de lucro bruto. Menos R$720,00 aí correspondendo a gasolina e suas despesas fixas sobra para você R$2.000,00 de lucro real aí no final do mês. Então quantas encomendas você teria que fazer por dia para faturar R$2.000,00 de salário no final do mês? Se o seu faturamento bruto é de R$4.250,00 você dividindo por 20 dias trabalhados por mês de segunda a sexta você teria que vender por dia R$212,50,00 aí o valor diário. E também quantas encomendas de salgados e doces você teria que vender por dia para você faturar a venda do dia aí. Se a média aí de preço por encomenda por cada encomenda que você fizer for de R$75,00 e você colocar vezes 3 encomendas por dia você vai ter o faturamento aí de R$225,00 que é até maior do que o faturamento do dia. Veja que corresponde a 3 encomendas por dia de R$75,00 você vai ter o faturamento seu aí do dia. E veja que para você fazer aí 3 encomendas aí por R$75,00 por dia pode até parecer muito mas se você pensar em quantas escolas você tem aí na sua cidade ou aí no seu bairro ao seu redor se você mora aí numa capital quantos adultos comemoram o seu aniversário quantas pessoas fazem aniversário todo mês quantas empresas fazem reunião e precisa ali de um coffee break para poder estar oferecendo lanches para esses funcionários e tantas outras comemorações aí de datas comemorativas como eu já disse dia das mães, dia dos pais, dia das crianças então é uma área assim que é muito grande para você trabalhar e eu acredito que você ampliando aos pouquinhos aí o seu negócio e divulgando como eu já disse não vai ser difícil você conseguir faturar esse valor aí todo mês e caso de dúvida eu vou deixar aqui o endereço abaixo e eu respondo para você aí com o maior carinho e como eu sempre digo os pequenos empreendedores juntos são mais fortes um forte abraço até a próxima